Eu sempre vou te amar Certamente eu sei que vou te amar Em cada vez o meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa ausência tua me causou Eu sempre vou sofrer A espera de me vir ao lado teu Por toda minha vida Eu sempre vou te amar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A cada ausência tua eu vou chorar 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 A cada ausência tua eu vou chorar